Calma aí, calma aí, deixa eu ver aqui É a parte de trás dela, deixa eu tirar foto É, é, é Tira, tira a posição aí, Isaac, aqui, o Anaclong E, 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 e Ele tá safando aqui, Anaclong Ele botou, ó Ele botou, ó Ali é a cauda dele, ó É É, é, é L bu� Ele botou, ó Cacete, 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 cacete